Olá, meus amores! Hoje é dia 6 de julho, tá? Em matemática nós vamos realizar a revisão, mas antes nós vamos corrigir aquela atividade que eu solicitei para vocês, tá? Que é aquela que eu pedi para vocês descobrirem de que número. Esses números aqui são múltiplos, né? Ó, então quem respondeu que esses números aqui são múltiplos de 7, acertaram. Então vamos lá, só conferir. Ó, então tá aqui ó, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56 e 7 vezes 9, 63, tá? Esses números aqui são múltiplos de 7, tá bom? Tenho certeza que vocês acertaram, tá? E aí nós vamos agora para a correção daquelas duas imagens que eu solicitei para vocês, né? Para vocês descobrirem aí a quantidade de vértices, arestos e faces do prisma e da pirâmide. Então vamos lá, vamos analisar agora o prisma que tá aparecendo aí para vocês, tá? E aí agora nós vamos ver quem acertou. Então eu vou dizer aqui a resposta para vocês conferirem aí, ó. Então o prisma, ele tem 10 vértices, tá? Para quem não lembra, vértices são os cantinhos, tá bom? Da figura. Esse prisma aí, ele tem 7 faces, o que são as faces? São os lados, tá bom? Tem 7 faces e esse prisma aí, ele tem 15 arestas. Para quem não lembra o que é aresta, são os segmentos de reta, são as linhas, tá certo? Então tenho certeza que vocês acertaram aí essas informações. E agora a pirâmide, tá? A pirâmide, essa pirâmide aí, ela tem 7 vértices, tá? Ela tem 7 faces, tá bom? E ela tem 12 arestas, tá certo? Então é isso, gente. Agora nós vamos dar início à nossa revisão. Nós estudamos, né? E aprendemos sobre a adição, tá? E aí nós aprendemos também os termos da adição, que são parcela, parcela, soma ou total, que é o resultado, tá certo? Na adição aí é bem tranquilo. A gente estudou também as propriedades da adição, tá? Que quais são as propriedades da adição comutativa, associativa e elemento neutro, tá? A propriedade comutativa diz que a ordem, que a ordem das parcelas não altera a soma, tá certo? Então eu posso somar as parcelas em qualquer ordem, que a soma vai dar o mesmo resultado. Já a propriedade associativa diz que em uma adição com 3 ou mais parcelas, a ordem que as parcelas são adicionadas também não altera a soma. Então essa é a propriedade associativa da adição. E na adição a gente viu que o elemento neutro da adição é o número 0, né? O elemento neutro da adição é o número 0, que diz o seguinte, ao adicionar 0 a um número, o resultado vai ser sempre o próprio número. Por exemplo, 0 mais 1 é 1, né? 0 mais 2 é igual a 2, certo? Vai ser sempre o próprio número. Esse é o elemento neutro da adição, o número 0. Lá na subtração nós estudamos também os termos da subtração, que são minuendo, subtraindo, resto e diferença. Lembrando que o número maior vai ficar sempre no minuendo, tá? E o número menor vai ficar sempre no subtraindo. Se eu mudar a ordem, a minha subtração vai dar errado, certo? Então o número maior no minuendo e o número menor no subtraindo. E aí nós aprendemos a ideia de comparar da subtração, a ideia de completar da subtração, a ideia de retirar da subtração, certo? No conteúdo de prismas e pirâmides, né? Nós aprendemos a diferenciar o que são prismas e o que são pirâmides. Então a gente estudou as características dos prismas e das pirâmides, que são vértices, arestas e faces, né? A gente viu que os vértices são os cantinhos das figuras, dos prismas e das pirâmides, né? Face são os lados das imagens, das figuras, e arestas são os segmentos de reta, são as linhas, tá bom? A gente estudou que os prismas apresentam duas faces idênticas e essas faces, elas são chamadas de base. E as outras faces, elas são chamadas de faces laterais, tá bom? E essas faces laterais, elas são formadas por retângulos. Já as pirâmides, elas apresentam apenas uma base, tá? As de mais face, elas são chamadas faces laterais, que são formadas por triângulos, tá? Na multiplicação, nós estudamos multiplicação por números de dois algarismos, tá? E a gente vai relembrar aqui, ó, eu trouxe aqui uma multiplicação por números de dois algarismos pra gente entender, ó. Ó, 62 vezes 100, vamos lá. A gente vai pegar, a gente vai multiplicar primeiro esse 5 aqui, ó, com esse número aqui, ó. 5 vezes 0 é 0, né? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5. Quando eu faço essa multiplicação, que eu vou fazer essa outra, o que é que eu vou fazer? Ou eu coloco dois tracinhos aqui, ou eu coloco um 0, tá bom? É opcional aí, coloquei dois tracinhos. E agora nós vamos realizar a multiplicação. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6. E agora eu passo um tracinho e faço uma adição, certo? Então aqui, ó, 0, né? 0 mais 0 é 0, 5 mais 0 é 5. E aqui eu baixo 6. Qual foi o resultado? 6.500, tá bom? Então, essa é a multiplicação por números de dois algarismos. E por fim, nós estudamos as propriedades da multiplicação, que são propriedade comutativa, associativa e elemento neutro, tá? Mas diferentemente das propriedades da adição, nós temos que prestar atenção nessas propriedades da multiplicação, tá? Então, vamos lembrar, ó, a propriedade comutativa diz que... Só lembrando aqui, gente, os termos da multiplicação é fator, fator e produto, certo? O produto é o resultado. E aí, a propriedade comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, eu possa realizar a multiplicação em qualquer ordem, tá? E que o resultado, o produto vai ser o mesmo, tá bom? Já a propriedade associativa diz que em uma multiplicação com três ou mais fatores, a ordem em que os fatores são multiplicados também não altera o produto, certo? E a gente pode associar esses fatores dentro de parênteses, lembram? Para realizar essa multiplicação, certo? Então, essa é a propriedade associativa da multiplicação. Já o elemento neutro da multiplicação é o número um. Lá na adição, o elemento neutro é o zero, tá? Aqui na multiplicação, o elemento neutro é o número um. E essa propriedade, ela diz que ao multiplicar um número, um número qualquer por um, o resultado é o próprio número. Por exemplo, por exemplo, 50 vezes um, 50, certo? Esse é o elemento neutro da multiplicação. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham refrescado aí a memória. Sei que vocês estão por dentro de todos os assuntos, tá? E eu desejo uma boa prova e bons estudos. Tchau!